Apago de alguém pra acender seu floro Sobe por degrau o crânio Nem tudo é grano e pano Cê vence mais em seus maros Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopie Hopie E se eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Hippie Uou, 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 uou Isso, cara Aê, Sato, faça uma boa noite pra todo mundo, tá ligado? Seis, uou, hã, eis, hã, hã Seis, hã, hã Três, dois, um, tempo Satisfação, meu parceiro Não começa a agir igual freestylheiro Quando a gente fica treinando Fazendo aquele freestyl o tipo o dia inteiro Eu tenho que tá me treinando Porque eu tava me perdendo nesse bagulho de começar Só que eu gosto só de finalizar Eu nem falo de rimes, de vidas que eu vou matar Tipo igual você E olha que o rap tem a ver que salva a vida Então eu sou um paradoxo Eu tenho que equilibrar as duas coisas Ao mesmo tempo eu consigo ser ruim e ótimo Eu sou aquele cara cheio de ser vazio O paradoxo fala agora pelo todo o Brasil Pelo aquele cara que pega o que não faz Tipo falar que é resistência e pega um fuzil Eu sou diferente, mano Eu sou contra o pavio Estourando minha gaiola de bomba Pra você entender que nem é espousão de punchline Mas você fica em choque quando tromba Só que é isso que você fala Vou mostrando agora que rima é improvisada É resistência com o amor no fuzil Pera que o fuzil tá com a numeração rafada Só que esse cara não entende E é por isso tudo que rima não se arrega Realmente quer minha vida Só que vou mostrando que nessa você não alega Você falou de finalizar Vou mostrando agora que eu faço free É que tem o Vinícius, Júnior, eu sou o Benzema Finalizando com o Ramadri Mas essa você nunca vai pegar Até porque a rima não certeza não tem entrega E minha alma você vai devolver Não vai entender o fardo que nós carrega Até porque eu vou te mostrando truta Sabe que agora faço rima por amores Realmente você quer levar minha alma Mas não vai entender quando minha alma Vem cá cheia de dores Entendei isso mesmo, família Moleque tá rimando demais Aí, por ordem de rima Primeiro round Quem gostou das rimas do Caio e faz muito barulho Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzi Aí, família, vamos confirmar, acerto Ele tem alto pra um só Aí, muito barulho pra quem gostou das rimas do Caio e faz muito barulho Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Fauzi Conta uma mão e segura quem gostou das rimas do Caio e faz muito barulho Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, doze 13, 14, 15, 16, 17 Certo? Aí, 17 mãos 16 mais um, assumemos Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Fauzi Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, nove 14, 15, assumemos 16, 17 Falzi, certo? Aí, tudo que... Vai! Família! Não tem só isso não de gente aqui. Junta mais, família! Junta mais daqui! Junta mais! Não tá faltando no bagulho! Entendeu? Solta o beat, Ramírez! Bem geralmente de novo. Já levanta aí os bracinhos pra crescer, família, vai? Dá a sincera na educação. Por favor, pela cultura. Aê! Aquele modelo, certo? O moleque tá rimando demais. Rima não tem como falar que não tá tendo. Assim ó... Batalha dos estudantes! Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Shunk! Batalha dos estudantes! Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Shunk! Aê! 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 Mais ou menos assim, aê! 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 Nossa! Aê! Brincinha! Cabe! Aê! 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 Aô! Aê! Aê! Eu respondo esse ataque por achar que é levada Tem quem sinto de meme, mas você vai virar um mapa de boi por achar que o rap é só sua namorada Presta atenção? Então, você não tem a rima pra trocar, mas não falo do mendigo E falo de você no peito, no chão Mas por esse assalto ou por ser o pingo Tipo o pinguim e quer falar de carne Mas agora entendeu como cê é vacilão A carne pra você custa até um cifrão Pena que agora pra mendigo vira papelão Porra, presta atenção, Fauzi Agora eu tô falando papo de MC Pra você ver quem eu respondo e papo reto Não ficou na brincadeira de usar o QI Pra você entender o que eu só falo aqui de rap Como se fosse a Sabote e Mauro E comigo que cê não vai arrumar nada em nenhum round Olha que nem sou o Lauro Terceiro! 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 É isso! Caiu em conversa, certo? Duas cenas, quatro vezes, não esqueça, tanto beat Monetiza a nós Boa noite estudante Boa noite Boa noite caralho Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Batalha dos estudantes Essa é a nossa gangue O que vocês querem ver? Sonho! Batalha dos estudantes E todo mundo ama Eita caralho Reisa de grama Uou! 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 Eu sei que hoje em dia a carne tá assim muito cara Tipo papo de cinquenta reais É porque a carne é fraca mano O forte é o homem que compra porque ele corre atrás Mas não é quesito de ficar engoriado Porque eu sei que a partilhane eu já devolvo Porque não importa quando esse bagulho é mano Sobre o futuro mano, eu penso em bagulho novo Realmente a toda carninha é fraca Vou mostrar agora que eu faço improvisação A carne é fraca, a água tinha curiosidade Procrastinação ficava boadão Só que essa fita que eu vou rimando, vou articulando Vou mostrando que rima é improvisada Já que o assunto é açougue só sogueiro Pra deixar a carne macia eu vou te encher de porrada Você viu que souberam da história e viu quem que era suspeito Por errar, por morder a maçã e morder a maçã E foi hoje em dia, mano, o mesmo jeito Que dão a perdição, que o pecado é isso mesmo Mas agora você sabe que você que é o freestyle Animal, morde animal, você mataria uma cobra pela carne Mataria uma cobra pela carne Vou mostrando agora que rimando tem conduta Realmente mordendo a maçã Só que nos dias de hoje a maçã virou uma salada de fruta Todo mundo tá num banquete Comendo do pecado, nessa aqui você não entende Até porque rimando, certeza você não é presente E hoje a maçã pra você vai vir de presente Salada de fruta, ou legumes, tanto faz Até uns vegetais, mas agora você é cuzão Só como uma cenoura, você é bom Que é muito bom pra vista, pra ver se consegue passar uma visão Então, essa é diferente, né mano? Essa é a levada, essa aqui é a levada Um moleque com um papo de quebrado E pelo visto você come uma abobrinha pra falar tanta cagada É por isso que eu tô rimando pro Tavam mostrando agora que eu tô na briga Eu sou o Danos, ficando no Danos Minha avó já falou que pra vista é só comer formiga Entendeu? Essa aqui é da parada Você é um homem formiga rimando ou vou fazendo no mínimo? Até porque você vai ficar pequenininho Você não é gigante, você é só mais um menino Sabendo como você queria tá chapando Um duplo sentido, viu? Tomé, compromisso Saber que a formiga é o bagulho que jamais trabalha lá no mundo O sistema mata trabalhador, o sistema já faz isso Fruta, presta atenção Você não tem a rima pra falar Esse aqui foi o karma Você quer saber o homem? Então microfone pra ele E não aquele paladar em um porte de arma Só que eu faço hip hop aqui na linha Vou mostrando agora que é o falso que te cobra Realmente o sistema mata trabalhador Entendeu como é falho matando só a mão de obra? Essa aqui é a parada Será que é diferente? Rimando agora vou fazendo eu vou avante O sistema matando trabalhador Que come ovo não por opção Porque é uma pirâmide Calma aí, família Vocês ouviram as rimas, certo, família? Terceiro álbum, não aguenta É do consciente, com vontade, caralho Aê, prole de rima Quem gostou das rimas do Caiori faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Fauzi Isso, meu irmão Você não me enxerou de nada E aê, família Vam animar, certo? Que é a última da primeira Mano, levanta só uma mão E segura pra quem gostou das rimas do terror, certo? Uma mão E segura pro Iori Só uma mão Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze, treze Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Oito, dez, vinte, 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 vinte Quatro, trevinte vinte Guarda esse número aí Levanta uma mão E segura quem gostou das rimas do Fauzi É isso família! Valeu, agradece! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 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 quatorze, quinze, dezesseis Por dez mãos terror, certo? Errou o próximo avalado! Parabéns todos os irmãos!